Saltando de paraquedas de um avião em chamas, um jovem cai numa misteriosa selva cheia de perigos ocultos. Quando um tigre de dentes de sabre o ataca, ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas. E assim, iniciam-se a amizade e as aventuras de Dino Boy, Yugi, o homem das cavernas no vale perdido. Dino Boy em O Abandonado Agora prestem atenção vocês dois. Estão vendo? C-A-T. Leia, Yugi. C-A-T. Certo? Muito bem, Yugi. Agora leia. D-O-G C-A-T. A-T. 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 A Huggy, venha para cá. Muito bem, Huggy. Huggy, o que houve? Elas picaram? Picaram você? Sim. Huggy morre. Precisa arranjar folhas de xoxa. Folhas de xoxa? O que é isso? Eu vou arranjar. Árvore de xoxa, só tem ilha nevoenta. Está bem, Huggy. Não vai morrer. Eu vou buscar essas folhas. Ilha nevoenta ruim. Só Deus nevoa fora lá. Não se aflija. Eu as trago. Pronto, depressa, vamos lá. Não, Bronte. Esperem aqui. Essa é a tal ilha. Puxa vida. Preciso chegar até lá e arranjar as folhas de xoxa. Escute, Bronte. Se eu não regressar, você volte para a Huggy. Entendeu? Mas eu preciso regressar. Um brontossauro. Até que tamanho chega um animal? E o de Terodátilo. Oh! Oh, nada disso! Puxa, mas que monstro! É bom eu sair daqui depressa. Agora, se eu pudesse encontrar essas folhas de xoxa... Oh, oh, e agora? De uma coisa estou certo. Não estou só nesta ilha. Homens músculos! E aquele coitado deve ser um sacrificado ao deus névoa. Eles não podem me ver. Puxa, mas que azar! Epa, aí vem um homem músculo! Eu preciso andar logo! Passo número 1! Um pouco de grama! Passo número 2! Isso vai servir para os pés. E agora eu... Ah, essa ilha de elefante vai dar certinho! Eu só espero que funcione! Puxa! Eu tenho que ser rápido! Para fazer isso! Oh, não é? Não é? Não é? Não é? A CIDADE NO BRASIL Onde eu toco? 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 Não tenha medo, eu vim aqui soltá-lo. Eu sou amigo. A cada bugá! 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 Cuidado! Ora, vejam só que gratidão. A gratidão não interessa. O que eu preciso é levar as folhas de Xoxa para U. 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 Muito bem, Bronte. Depressa, meu amigo. O que vai ficar bom, faz, leva uns dias, sabe? Não importa, U. Agora vou poder ensinar-lhe umas palavras. C. A. T. Leia, U. T. A. T. A. T. A. Ah! 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 Ah!